Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho um pouco mais à frente, mas a gente considera como se fosse, que é Jardim Rutsi. É bem colado mesmo, é 5 minutinhos de centro. Então, a gente foi, marcou o corretor e viemos olhar. Ele passou pra gente preso, tudinho. Esse não tinha decorado, porque alguns apartamentos têm decorado. Esse é só a planta. Mas, como a gente já tinha visto um outro que era muito parecido, coisa de 12 metros, um pouco menor, então a gente tinha mais ou menos uma noção. E esses apartamentos eles são bem próximos do modelo e tal, a raditura, tamanho, muda pouca coisa. Existe claro, nessa faixa de preço. Aí a gente foi, hoje estou, a gente entrou. Começamos o processo, né? Que o processo consiste em, primeiro, ele vence, você consegue, esse daqui, hoje a gente se te fala, ele oferece subsídio também. Que a maioria oferece. É muito bom você ver isso também. O subsídio é um desconto que o governo te dá conforme a tua renda. Tem a tabela, até 1.500 o subsídio é tanto, até 2.500 o subsídio é tanto. Aí nós conseguimos uns 16 mil de subsídio. É pra falar o valor do apartamento, né? Esse apartamento, ele é 142 mil. Então a gente conseguiu um subsídio de 16, a gente conseguiu um financiamento de 99 mil e os 20, não me recordo agora exatamente, sobraram 20 e alguma coisa. 23. 23, né? 23 ou 27, eu acho. 20, 20, é, sei lá, não lembro. É, 16, 42, 129, 27 mil, eu acho. Alguma coisa assim, 27, 28. Aí nós financiamos esses 20 e alguma coisa aí, que a gente não lembra como é que foi, em algumas vezes e tal. Não sei se tem falado alguma coisa. Não. Aí, é, foi a parte do dinheiro, agora que parte que fala. Aí depois que a gente comprou, a gente foi pagando as parcelas. Aí tem a taxa de obra, que todo apartamento tem. A nossa taxa de obra, como esse apartamento aqui, ele já estava em processo de construção, então, tipo, a taxa de obra já estava bem avançada. Quando você pega um apartamento exatamente na planta que ainda vai construir, você começa a pagar as primeiras parcelas da taxa de obra. É, como se você estivesse pagando para construir o seu apartamento, essa taxa de obra, né? É, isso aí. Aí, como esse aqui já estava para finalizar, ele já estava quase pronto, a gente pegou, como é que foi a taxa de obra? É, a taxa de obra, a gente pagou em torno de, como eles faltavam, acho que uns seis meses, mais ou menos, para finalizar. Nossa, a inicial foi de 300 e alguma coisa e finalizou com quase 500 ou 500, mais ou menos, isso assim. Mas, todo apartamento que você compra, procura esse aviante, você tem que pagar uma taxa de obra. Eu não sei se, tipo assim, eu falei tudo, mas se tiver um ou outro, é exceção. Nunca ouvi ninguém falar que não paga essa taxa de obra. E a taxa de obra, ela começa pouquinha. É 100, é 100 e... É crescente, é isso aí. Isso, eu creio que você deve começar a pagar 100 e pouco quando for... Esses apartamentos que você compra, faltando dois, três anos para terminar o agromosso, não, nossa já está finalmente... Ah, é por isso que a gente começou com a taxa de 300 e pouco. É, já foi bem alta. E essa taxa de obra, você termina de pagar ela logo assim que fica pronta, aí sai o abismo, que é uma documentação, uma permissão que a prefeitura dá dizendo que já pode começar a morar num local, quer dizer, num apartamento. Aí a partir dali, no mês seguinte, você já começa a pagar a prestação da casa. Não adianta, não tem como fugir disso, já começa a pagar a prestação da casa, o condomínio, né? É, aí a nossa prestação da... Aí o que a gente ficou pagando? A taxa de obra, a prestação da casa, a entrada e o condomínio. A taxa de obra foi nesses valores, variando os 300, variando... A casa, a parcela da casa ficou em 700, né? É a entrada. É, a entrada ficou em 700, a parcela do apartamento ficou em... 555. 555. São fixas até o final, as 360 vezes, eu vou ter 30 anos pagando 555 reais. É. E o condomínio, 180, né? Iniciou com 180, hoje... Aí tem a gente que vem um pouquinho mais e tal, tem a história do... Tem porque no condomínio, o nosso, já está incluído a água. Alguns são incluídos, eu acho que luz, tem uns que são incluídos luz. Eu já vou falar, não sei se é verdade, o nosso só é o que é incluído, entendeu? Aí tem mês que vem um pouquinho mais, aí teve uma vez aqui que faltou uma água, aí o pessoal teve que comprar um... Vai ficar meu pipo, não sei o que, eles inventaram aí que vem um pouquinho a mais, mas não subiu muito não, entendeu? Aí agora está vindo um pouquinho mais alto, acho que está vindo em torno de 230, 220, é assim, vai aumentando, mas é bem pouquinho que aumenta, você já tem um ano já, quase que começou a pagar, então 20 reais ao ano, 10% de aumento, então eu creio que não seja muita coisa assim, não sei. É, aí o que acontece? Não, na verdade, tem muita coisa, imagina que normalmente marquei isso, porque senão daqui a 10 anos está pagando mil reais, apartamento está pagado. Aí o que acontece? Quando a gente pegou o apartamento, uma coisa que a gente dá uma dica, a gente foi na afobação, então a gente arrancou para uma casa, estava embora, e aí quando a gente foi fechar o contrato, são 10 mil folhas, né, então tem uma hora que você cansa de ler e eu acho que assim, a melhor parte, as surpresas, elas ficam para o final e aí quando você chega no final, você já está cansado de ler, então você tem uma hora que você lê assim, já não entende, você pede explicação para o corretor, o corretor vai explicar do modo dele que fique favorável para ele, então a gente acabou assinando, e depois a gente acabou pegando algumas surpresas e aí a gente deve contratar uma advogada, então uma dica antes é quando você for fechar o contrato, você leva uma advogada ou pega o contrato e leva uma advogada antes para ela ler e te passar, porque ela vai entender e vai te passar exatamente o que vai ser a seu favor e o que não vai ser e aí você vai ver, né, se você vai estar de acordo ou não e aí a surpresa é quem te pegou, fala aí. A taxa de concessionário, eu já tinha procurado saber, eu já conhecia essa taxa, a taxa de concessionário são as ligações de água, de água, luz e galhos, são as três concessionárias, e essa taxa, pelo que eu já tinha ouvido falar e eu tinha perguntado para umas duas ou três pessoas mais ou menos, ela ficaria em torno de 500 reais, então a gente já esperava essa taxa, mas em torno de 500 reais e no contrato consta que vai vir essa taxa realmente, eu nem lembro se a gente viu ou não, depois a gente foi ver realmente que tinha taxa, mas tudo bem, a gente já esperava 500 reais, só que a nossa veio em 4 mil reais, três prestações, três ou duas, três prestações, não eram exatamente iguais, mas três prestações que somavam 4 mil e 200 reais, então foi assim, um susto gigante, a gente não esperava, aí... E fora que tipo, antes dessa taxa surgir, eles começaram a pagar, o apartamento ficou pronto e eles começaram a cobrar a gente o valor do... Não, na verdade, essa altura do campeonato, como eu falei, a gente falou, a gente tinha comprado apartamento cerca de uns 5 ou 6 meses antes de sair o abit, antes de ele ficar pronto, então o que acontece, lembra que a gente falou que a nossa entrada ficou em 20 e poucos mil, quando você, quando sai o abit, se você vai pegar a sua chave, você tem que estar com a... você tem que estar com a dívida, com a casa construtora, menor do que 15 mil, a nossa ainda estava em 23, 23 mil, isso mesmo, 23 mil mais os 4 mil de taxa de concessionário, ou seja, faltam 12 mil para a gente chegar a 15 para poder então pegar a chave, ou arrumar uma terceira pessoa para fazer um refinanciamento dessa dívida, a gente não queria, a gente falou, então vamos deixar para frente aí, né? não, e aí eles começaram a cobrar o... lembra que a gente só estava pagando a entrada, porque o corretor falou que a gente só ia pagar o apartamento quando a gente pegasse a chave, né? Ah, sim, foi verdade. E aí a gente ficou esperando isso, não é, só quando a gente pegar a chave, então beleza, mas aí não, o apartamento ficou pronto e aí começou a vir as parcelas de 500 reais que eram os interrompidos. Aí, como a gente esperava que a gente fosse pagar a parcela do apartamento só quando a gente pegasse a chave, então estava beleza, só que aí eles começaram a cobrar isso, entendeu? Porque a gente não esperava, então a gente ficou assim meio... É, porque lembra que eu falei que logo assim que termina a taxa de concessionário a taxa de obra já começa para prestação, então a gente não sabia. Estava no contrato isso, só que essa parte também passou da tira, porque igual ela falou, cara, são 72 mil fones, eles estão lendo, não adianta. E o que tu lê, tu não entende direito. Entendeu? Tu pergunta a ele, o cara te publica lá do jeito dele, mais ou menos, e tu vai deixar passar. Então, logo em seguida já veio isso, mesmo sem a gente pegar a chave. Tanto que a gente está gravando esse vídeo em novembro e o abito saiu em dezembro, se eu não me engano. Olha quanto tempo depois, entendeu? E olha quanto tempo a gente já estava pagando a prestação da casa, e a gente achava que esse tempo a gente não pagaria. E também, aí veio a prestação da casa junto com o condomínio, que daí o condomínio é o que a gente esperava, que tipo, você só paga o condomínio quando você está morando. E não, aí uma coisa que a gente esperava pagar mais para frente, a gente acarretou tudo. Aí veio o condomínio, a parcela da casa, a entrada que a gente estava pagando, e aí apareceu esses R$4.020, terem que pagar. É, assim, o condomínio até concorda que tem que pagar, porque a partir do momento que saiu o vídeo, se mudou alguém para cá, já tem funcionário, entendeu? O condomínio já está gastando luz, já tem o pessoal que expulsou a dor, já tem os porteiros e tal, então tem os funcionários. Aí, pensando, hoje até tudo bem cobrar o condomínio, mas agora a prestação eu acho que não deveria cobrar, já que a gente não pegou a chave. A gente nem podia entrar ainda na casa devida na taxa de concessionária que a gente ainda não havia pagado, que é um valor absurdamente absurdo. E aí, o que acontece? Aí, nessa taxa de obra, nessa taxa de concessionária, aí todos os moradores daqui acharam o preço absurdo. Então, teve gente que foi atrás de advogado, teve gente que pagou, teve gente que conversou com a Cury, a nossa construtora é a Cury, e aí a gente foi e decidiu pesquisar uma advogada. A gente pesquisou no YouTube, na internet, e aí, pra ver se realmente esse preço estava abusivo, se realmente poderiam estar cobrando esse valor, e a gente foi atrás da advogada, né? É, porque, o que acontece? Como a gente achou que ia vir esse valor X, veio um valor oito vezes e mais, praticamente, então a gente começou a ganhar trago de direitos e o preço que a gente conheceu o pessoal daqui, eles fizeram um grupo total, então praticamente todo mundo colocou na justiça, alguns fizeram um acordo, como ela falou, vieram morar e se colocaram na justiça, a gente teve a ideia brilhante de colocar antes de vir morar, ou seja, aí a gente colocou antes de vir morar, e o processo rolou daqui, dali, vocês sabem como que é a justiça nesse país, super rápida, então a gente começou a querer muita chave, querer a chave, tal, 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 a gente foi obrigada a fazer o seguinte, tirar o processo, Ah, sim, apareceu uma oportunidade pra gente poder refinanciar essa dívida, que aí já deveria estar um pouco menos de 20, mais os 4 mil que era a taxa de concessionário, a gente foi ao escritório da Cúria, oferecer a oferta, fizeram a oferta pra gente, a gente achou sensacional, aí ficou em uma de 3 mil mais 48 de 379 reais, aí, pô, ficou muito mal que a gente pagasse 700 reais de entrada, e isso por quê? Agora em outubro a gente ia ter que dar um lance de 3 mil, a gente ia dar um lance de 1.500 em janeiro desse ano e tem que dar um outro lance de 1.500 em próximo janeiro agora, de 2019. Interrompidos, parte 2. Voltando ao assunto. Então, aí a gente teria que dar mais uma de 1.500 esse ano, janeiro de 2019, então, essa, do ano de 3 mil, a gente já teria que dar um outro no 1.000 mais 48 de 370 a diferença, praticamente a metade, que a gente estava pagando 700, a gente ia ficar mais um tempinho pagando 700 aí pra frente. É, porque com esse acordo que eles queriam fazer, aí ela sumir. Não, então, a gente não ia precisar dar 3 mil, 3 mil, 3 mil agora em novembro. E como a gente já estava com, dezembro? Outubro. Outubro. E como a gente já estava com muita dívida, com as contas que a gente não esperava, a gente também não tinha esses 3 mil pra dar agora. Então, quando essa oferta apareceu de Deus, aí, tipo, a gente ficou assim, é, vamos fazer, né? 1 mil sem 3 mil pra dar. Porque tinha que dar 3 mil de entrada ali, um cash, e o resto ia... É, uma de 3 mil mais de 48 de 379, 380. É, que aí ia refinanciar tudo. Tudo que a gente estava pagando antes, ia esquecer. aí... Aí a gente pegou, assinamos, não, assinamos, assinamos, eu acho que não lembro, se a gente assinou, na hora, trouxemos, são dois vídeos, trouxemos a nossa API, fomos no cartório, reconhecemos o FII, abrimos, não, já tinha a firma aberta, eu acho, já quando você vai assinar um contrato pra comprar a casa, você tem que abrir a FII, então a gente foi lá no cartório, reconhecemos o FII, voltamos, isso lá no centro do Rio, pra que... Não, aí depois, quando a gente estava indo, a gente foi e passou para a advogada, lembra? Ah, é, o que você acha? Eles fizeram essa coisa, blá blá blá, aí foi ela e falou assim, olha só, se vocês fecharem essa proposta, a ação que vocês estão fechando comigo, não vai poder mais acontecer, porque daí é tipo como se a gente estivesse de acordo com tudo que... Com o valor cobrado. Com o valor cobrado, porque a gente estava botando a cura em processo, mediante aquela taxa de R$4.000. Então, se a gente fechasse esse contrato, esse acordo que a gente estava fazendo agora, aquele processo que a gente estava... Porque a gente estava botando tudo. Não ia caber o processo porque a gente aceitou o valor, a gente assinou aceitando, porque quando a gente aceitou, a gente assinou o primeiro contrato, não tinha valores. A taxa de concessionário, ela era devida, mas o valor... Tava valendo o contrato, mas não estava dizendo que era R$4.000. Isso, mas o valor supostamente indevido, que isso aí, até eu fiquei meio confuso, que a advogada teve uma hora que falou que é, depois não é. É porque é complicado esse negócio de justiça e tal, e tal, e tal. E aí, a gente ficou, e agora? A gente prossegue com o processo, espera sair a resposta, ou pega esse novo acordo? A gente orou, a gente ficou pensando, pensando, pedindo opinião para a mãe, pai, sei lá o quê. E aí, tinha outra coisa que ela falou, que se a gente desistisse do processo, a gente teria que pagar uma multa de R$500. Que a gente já sabia, mas a gente tinha esquecido. É, a gente tinha esquecido. E aí, tipo, caraca, mais R$500, tipo, tudo é dinheiro. Aí, foi eu, ela falou, ah, se vocês pensam, se vocês quiserem, eu aceito cartão, a gente parcela, sei lá o quê. Aí, a gente já ficou assim, hum, parcela e tal. Pobre, você não aceita, né? Aí, foi, a gente, tipo, marcou, né? Mais ou menos a data do casamento, que a minha mãe quer dar pra gente a festa de casamento. Então, a gente marcou. E aí, tipo, já vai dar a data do casamento. A gente vai esperar a justiça, né? Porque demora ou vai fechar isso? Aí, foi, a gente sentou e começou e decidiu. Ah, não estava marcada, não? Não estava marcada, não? Mas, a gente tinha, assim, mais ou menos, um... Uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. A gente tinha colocado uma cabeça que ia vir pra cá e a gente já queria vir logo pra cá. Porque imagina, tu já está com um negócio lá que é teu e tu não pode entrar. É chato, né? Aí, foi, a gente decidiu. A gente foi, pagou os 5 anos ser a advogada e aí, quando a gente pagou, a gente reconheceu o firma não, é, qual é o nome? Reconheceu o firma, eles descobriram que a gente tinha botado a gente pra gente... Não, 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 aí a gente foi, volta na parte que a gente levou de novo o contrato lá, reconheceu, levou, aí, ia até... Aí, aí eu falei com a mulher, quando que vai? Eu falei, se for possível, coloca a data de vencimento pra essa, essa de 3 mil, mais pra frente, entendeu? até a gente arrumar o dinheiro, tal, 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 não falei arrumar o dinheiro não, mas deixei um pouquinho claro que a gente não tinha esse valor, não, vou ver lá e tal, mas não pode ser muito caro, não sei o que, ela nem é confundir com aquela... Não, na verdade, a gente tinha os 3 mil, porque eu saí da minha empresa... Não, não tinha, não tinha, nessa altura a gente não tinha mais. a gente tinha esses 3 mil guardado pra outubro, quando eu saí da minha empresa, eu falei, não, vamos deixar esses 3 mil guardado pra outubro, aí vamos separar esse dinheiro, e aí a gente, apareceu essas várias contas, e a gente foi gastando dinheiro, falando assim, ah, vamos botar no lugar, vamos botar, mas nunca botava. E aí, quando apareceu, e aí, quando apareceu essa oferta, tipo, a gente pensou nos 3 mil que a gente tinha, né, e aí a gente não tinha pra dar nessa, nessa coisa, vai, continua aí. a gente ficou aguardando, acho que se não me engano, era em até 10 dias, eles entraram em contato, enviam pra gente, na verdade, o boleto pra gente pagar esses 3 mil, e tá bom, a gente ficou aguardando, bateu uns 10 dias e nada, mas não entrava em contato, aí fui eu retornar pra lá. Aí a moça foi e falou que lá no sistema só custava o boleto dos 3 mil. vocês entenderam, né, como a gente não tinha 3 mil, como é que a gente ia pagar esses 3 mil? A mãe dele emprestou pra gente. Aí, esses, aí, aí eles não entraram em contato com a gente, eu retornei pra lá e meu irmão, é um sapo pra falar com eles, é muito ruim, é muito estressante, cara, e eu, ainda bem que eu sou uma pessoa muito calma, eu tenho minha paciência exigilante, aí, aí eu descobri que eles não, que o jurídico da empresa não aceitou esse contrato. Esse acordo. Esse acordo, porque a gente estava com o processo movido contra eles, aí já foi outra excitação de cabeça, aí sim entra essa parte de ter que cancelar o, que aí foi sim nessa hora que a gente falou que a advogada, ela falou que tinha essa bota pra rescisora. Ah, foi nessa hora. Aí, a gente foi assim, a gente falou, cancelo, prossegue, cancela, prossegue, cancela, prossegue. A gente foi orando, orando, esperando, durando, orando e pedindo pra rescisar a nossa mente. Aí sim foi que a gente resolveu estar piscando. E interrompidos, parte milésima da décima, sei lá, qual, continua. Aí até que decidimos finalizar o contrato, o processo mesmo. Mas enfim, a gente ficou feliz, então aguardamos e depois enviaram o boleto pra gente. Aí enviamos, a gente pagou o boleto, aí você espera alguns dias, aí você vai marcar pra poder fazer a mistura do apartamento e aí no mesmo dia de entregar a chave, se tiver tudo ok. E aí a conclusão é que agora a gente está pagando o condomínio, a prestação da casa, né? E a entrada. A prestação da casa aqui com esse novo acordo ficou em... A prestação, a prestação continua 555, o novo acordo ficou em 380, bota aí, condomínio 220 reais e a gente não ligou ainda, a água, como eu falei, já vem no condomínio, então já está ligada, é só você abrir, fechar o registro lá embaixo. Aí aqui é o anel, a luz, a gente não pediu pra ligar ainda, porque se a gente pedir, a gente vai ficar pagando a cor, vou ligar, a gente vai pedir pra ligar mês que vem, porque o pai vai começar, tem que ir pra fazer as coisas pra gente, colocar o piso, tal, 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 que a gente vai filmar pra vocês também, vocês vão acompanhar tudo, a gente vai fazer absolutamente tudo, e o gás, que aqui é gás encanado, a gente não pediu pra ligar no gás, a gente não pediu pra ligar só quando estiver bem próximo mesmo, só quando a gente for, estiver próximo de vir morar, porque não tem necessidade de ligar, eu imagino que a partir do momento que você ligar, com certeza você deve pagar pelo menos uma taxa mínima, e qualquer coisa pra gente, já... Qualquer 10 reais, porque a gente não faz falta. Qualquer economia, entendeu? Aí é isso? É, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, tipo, algo que não ficou bem esclarecido, vocês comentem aqui embaixo, que a gente grava um próximo vídeo explicando com as dúvidas que se ficarem. E é isso, um beijo, tchau, e até a próxima.